Música Fala aí galera, eu estou se voltando com mais um vídeo de vazamento aqui no Opisimo Outrush Mas antes de começar aqui, vou mandar uns salves habituais Então se você quiser um salve, deixa aí nos comentários para mandar nos próximos vídeos Então vou mandar um salve aqui para o Bruno Gabriel Um salve também para o Belsantano Um salve para o Zoro Pensador Um salve também para o Adriel Santos Um salve para o Marcos Vinicius Muito obrigado, vocês sempre estão dando força no canal E antes de começar também, já vai deixando o GOMO GOMO no like Quando você está chegando a meta, que é esse like E também se inscreve aí para a gente chegar logo na meta de 30 mil inscritos E antes de começar também o vídeo de vazamento, pessoal Quero avisar que provavelmente amanhã ou no final de semana Que eu vou estar fazendo live nesse canal Então não percam, por favor Eu estava pensando em fazer na parte noturna Mas se vocês tiverem um horário melhor Deixa aí nos comentários que eu posso estar ajustando aqui De acordo com o que vocês querem, tá? Mas pessoal, vamos aqui para o vídeo de vazamento Que são informações muito legais Tenho certeza que vocês vão gostar Saindo no forno Porque foi vazada aqui algumas horas atrás A V-Jump desse mês de junho Eu sei a V-Jump nesse mês Foi vazada mais cedo Provavelmente ali teve algum tipo de vazamento Então eles conseguiram estar vazando aqui para a gente A V-Jump como vocês podem estar vendo aqui Do mês de junho mais cedo Então isso é muito legal E o que a gente tem aqui na V-Jump São informações muito legais Primeiro aqui a gente vai ter um novo personagem Que é o Mr. Trader Que é uma breve descrição, né? Que é a skill dele Vai bloquear o ataque Talvez seja parecida aí Com aquela habilidade do Ace e do Marco, né? Daquele escuro do Marco Então eu achei bem legal isso daí E também a gente tem confirmado Que dia 23 de junho A gente vai ter um novo cenário Que é Alubarna Palace, né? Que foi aquele canto que o Luffy lutou contra o Crocodile, né? Na batalha final Então muito legal E além disso também A gente vai ter uma nova Boss Battle Confirmada Como vocês podem estar vendo aí Uma Boss Battle Da mãe do Luffy Quer dizer, do Crocodile Então muito legal isso daí Como vocês estão vendo aí Uma nova Boss Battle para o jogo Fazia tempo que não lançava uma Boss Battle Desde dois anos, né? Da Boss Battle do Kyrie Então deixem aí nos comentários O que vocês estão mais empolgados Se vocês estão empolgados Para o novo personagem do Mr. 3 Ou para a nova Boss Battle Crocodile Ou para esse novo mapa Realmente são informações bem legais Que trouxe aqui essa V-Jump Não ficou naquela mesmice, né pessoal? E bem A gente tem uma teoria aqui Muito legal Porque vocês se lembram Que há uns meses atrás Eu trouxe um dataminer Dos personagens que viriam para o jogo E dos personagens viriam para o jogo A gente tem alguns personagens De ala baixa Então muito provavelmente Aqui esses personagens Que estavam no dataminer De ala baixa Vão lançar nessa campanha Porque dia 23 Como falei A gente vai ter esse mapa novo E também vai ter o Mr. 3 Vindo também Provavelmente ele vai vir Como unidade de step, né? Porque ainda não é final do mês Então o que eu estou teorizando aqui Pessoal É que esses personagens De ala baixa Como eu vou falar aqui Para vocês agora Vão lançar aí Com o personagem Bound Fetal E também vão lançar Em outra parte Da campanha de ala baixa Tá? Então podem ficar Dois personagens de steps E também dois personagens Bound Fetal Então isso é muito legal Os personagens de ala baixa Que vão vir Eu vou lembrar aqui Para vocês Vão vir os personagens O Pell A Mr. Goldenwick E a Vivi E o Karu Então esses são os personagens Agora a gente adiciona O Mr. 3 Aqui para esses personagens Para esses set Aqui de ala baixa, né? Então Eles devem lançar Todos esses meses Aproveitar essa campanha nova É... Da nova Boss Bear Crocodile E também nesse novo estágio Então Eles devem estar aí Lançando Deixa aí nos comentários Que personagens aqui Vocês estão mais ansiosos Para vocês pegarem aqui Nesse set de ala baixa Fiquei muito bocal com a notícia Muito provável Como eu falei para vocês Esses personagens Vão acabar vindo Nessa campanha de ala baixa Porque se não Acabar vindo agora Eu não sei quando eles vão colocar Quando a gente vai ter Uma nova campanha de ala baixa Tá, né? Que nem que teve a da Robin, né? Que lançou o mapa de Water 7 E aproveitaram para lançar A Robin Enerlob Então eles devem estar fazendo Esse mesmo procedimento Para os personagens De ala baixa Tá, pessoal? Então Eu curti bastante Provavelmente aqui A gente deve ter No dia 15 Que é geralmente A gente recebe Uma nova unidade de Step A gente deve receber aqui Talvez a Mr. Goldewick E aí Como personagem Debalde Festival A gente deve receber A Vivi E o Pell Que devem lançar ali No dia 27 25, tá? Então Por essa data aí A gente deve receber Dois personagens Em Goldfestival, né? Porque Eu não acho que eles vão lançar Tipo a Mr. Goldewick O Pell A Mr. Goldewick A Vivi E o Karu Porque não vai fazer Muito sentido, né? Porque a gente já tem dia 23 Aqui o Mr. 3 Então eles podem estar Aproveitando e lançar logo A Mr. Goldewick Que é da Baroque Work E depois o Mr. 3, né? Então eu acho que eles podem ir Por esse caminho Mas de qualquer forma Mas de qualquer forma Pessoal Confirmadíssimo Que a gente vai ter Nesse mês de junho A campanha de Alabaixa Eu sei aí Que vocês estão muito ansiosos Eu tô muito ansioso Pelo Pell Eu acho que ele deve ter Alguma trade de mortalidade, né? Pessoal Algo do tipo aí Porque ele merece Pela história dele Mas de qualquer forma Eu tô muito ansioso Também pra essa boss battle Do Crocodile Porque a gente sai Aquela da Besmice, né? Que a gente tem A gente tem várias vezes Que a gente tem Aquela boss battle Da Big One repetida Então eles estão trazendo Algo novo pro Crocodile E lembrando também Que na metade do mês Daqui, se eu não me engano A uns 3 dias A gente vai ter De volta As tag battle, tá? Provavelmente depois Da Sirius Battle Que sair A gente vai ter A tag battle nova Se eu não me engano É dia 13 ou 15 Mas de qualquer forma Vai ser quando terminar A Sirius Battle Que a gente vai ter A tag battle E quando terminar A tag battle A gente vai ter Provavelmente Esse evento de Alabarna, né? Que deve ir Uma challenge battle Quando eu lanço Um mapa novo Também é um challenge battle Como lançou O mapa de Water 7 Então eles devem Estar adicionando Esse novo mapa E depois eles devem Chegar na League Battle Então estou muito ansioso Para ver esse mapa A gente tem muita pouca coisa Nesses screenshots, né? Que saiu no vazamento Mas de qualquer forma Eu tenho esperança Que seja um mapa Muito legal Eu espero que seja Um mapa interativo Como é o mapa de Water 7 Eu curti, né? Esses novos mapas Estão sendo um pouco Diferenciados dos anteriores Então eu acho Que a Bandai Pode seguir Por esse rumo Tá, pessoal? Então basicamente É isso daí Deixa aí nos comentários O que você tá achando Aqui dessa campanha De alabaxe Se isso prendeu vocês Se vocês vão sumonar Algum desses personagens Que eu trouxe aqui Mas podem esperar Que todos os personagens Vão vir aqui pro jogo A gente vai ter Muitas novidades Dois anos e meio de junho Como eu falei A gente vai ter Hashtag Battle Vamos ter Essa nova boss battle Um novo mapa Essa boss battle Do crocodile E também no próximo mês Já fiquem na expectativa Que a gente vai estar Chegando necessário De dois anos e meio Do jogo Provavelmente ali No final do mês de junho A gente já vai iniciar A campanha Então podem ficar ansiosos Provavelmente os personagens X vão voltar Os personagens antigos Um pouco antes De dois anos e meio Então se você estiver Esperando talvez o Roger O Oden Talvez eles podem voltar Nessa data Tá pessoal Mas basicamente O vídeo é esse Curti muitas informações Espero que vocês Tenham curtido também Porque eu tô tentando Porque eu tô tentando Trazer essa notícia Mais rápido pra vocês Porque como eu falei Acabou de sair esse vazamento Então eu tô logo Gravando esse vídeo Então galera É isso aí Se você gostou Deixa o gombo Gombo no like Se inscreve Tá bom Então é isso galera Fica com Deus E até a próxima Fui